E aí rapaziada, antes de começar esse vídeo eu queria indicar pra vocês um aplicativo Isso mesmo, este vídeo é um vídeo patrocinado pela Amino Royale rapaziada Isso é uma rede social de Clash Royale rapaziada Totalmente voltada para jogadores amantes do Clash Royale Tem feed de notícia, enquetes, chats, desafios cara Dá pra botar seu vídeo, montar tutoriais, gifs cara De tudo você consegue aí no Amino Royale rapaziada Dá pra você entrar lá, comentar nos chats públicos Vem trocar uma ideia comigo, me segue lá no Amino Meu nome é Bruno Clash lá também Vem comentar, vem trocar uma ideia Eu vou seguir aí os 100 primeiros que me seguirem lá no Amino Royale E rapaziada, entra lá, comenta nos fóruns Participa das enquetes que tá muito legal realmente rapaziada Eu espero vocês por lá e quero só ver quem vai mais trocar ideia comigo Lá no Amino Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês E agora rapaziada, mais um vídeo Mostrando pra vocês algumas imagens da internet E que de repente poderiam em algum momento Se tornar parte de uma atualização no Clash Royale E por que eu estou trazendo? Porque algumas delas eu acho muito interessante E eu gostaria de saber de vocês O que vocês acham a respeito dessas imagens Vamos lá, eu reuni aí cinco imagens muito legais Que eu acho muito legais E eu queria saber de vocês aí Queria que vocês comentassem aqui embaixo O que vocês achariam de cada uma delas O que vocês acham que é muito legal O que vocês acham que não vale a pena Pra gente poder comentar aí O que poderia acontecer ou vir Em uma atualização do Clash Royale Que provavelmente está muito próximo por conta do Natal Você acha que vai mudar também a dinâmica de jogo Implementações de algumas coisas Cartas novas O que? Bom, vai comentando aqui embaixo Enquanto isso a gente vai vendo essas imagens Que eu selecionei E vai trocando uma ideia, beleza? Então, partiu Se liga só A primeira imagem é uma imagem muito legal Cara, eu acho muito bacana isso daqui Eu acho que daria muito certo sim Daria pra poder ter até mais rivalidade ainda Do que a gente já tem hoje no Clash Royale Que é um botão de vingança no Clash Royale Rapaziada, às vezes você tá jogando lá Você tá batalhando com o cara E aí você perde do cara por um descuido Ou por ter começado com uma mão ruim E aí você fica Porra, se eu pegar esse cara de novo Eu ganhava certeza Tipo, cara Eu queria muito batalhar com ele de novo Porque agora eu vou ganhar Se eu mudar meu deck Ou eu caí com um deck errado Vim com um deck errado Ele ganhou de mim Tirou um barato E eu fiquei louco da vida Fiquei puto Cara, um botão de revanche Resolveria tudo Não precisa ter revanche Pra todos os lados Toda hora ter revanche Mas, por exemplo Você batalhou com um cara Você perdeu Você teria o direito a uma revanche Acabou Se você ganhasse O cara não ia ter outra revanche Outra revanche Você não ia virar uma zona, né Mas você ganhou Você não tem direito a revanche Se você perdeu Você tem direito a uma revanche Contra o cara Se o cara tiver online Ele aceita Se o cara entrar depois Aparece pra ele com uma mensagem E ele aceita o convite aí De revanche A outra novidade aí Ou ideia Pra uma possível novidade E uma possível atualização É a implementação De um feitiço De terremoto Rapaziada Muita gente aí fala A respeito de um feitiço De terremoto Eu recebi também Muitas ideias a respeito E cara Eu acho que não faz tanto Não é tão Impossível de vir Num momento Ou mais pra frente Um feitiço de terremoto Não, cara Poderia sim Imagina O cara é um pedreiro Coloca várias construções Na tela Você vem com um terremoto E destrói Ou pelo menos Dá um belo de um dano Nas vidas Dessas Dessas construções E deixa o cara Louco Pistolão da vida Irmão Imagina que louco Cara Eu achei muito louca A ideia Cara Isso ia funcionar bastante Com um coletor de lixir Com um fornalha Que deixa muito puto Com um quartel de bárbaros Dá pra fazer Muita coisa bacana Rapaziada A outra ideia aí Seria isso daí Rapaziada Acho que já passou Da hora Da gente ter Mas Por enquanto A Supercell Não quer Implementar isso Ou pelo menos Até o momento Não implementou Né rapaziada Já vi algumas conversas Com eles Eles dissem que Não querem implementar Um botão de confirmação De batalha Porque eles não querem Deixar mais travado o jogo Eles querem que A pessoa entre no jogo E já saiba Já pode jogar em segundos Ela entra 3 segundos 5 segundos Ela já entra E já batalha Com um cara Ao vivo Então Eles querem deixar o jogo Mais rápido Sem muitas travas Então Cuidado Se você clicar lá Não vai dar certo Você vai apertar cancelar O negócio é muito rápido Às vezes não dá certo De você voltar A tempo De entrar numa batalha Às vezes você vai Com um deck errado Por isso né Um botão de confirmação Matava Resolvia esse problema Mas Por enquanto A Supercell Não quer implementar isso Vamos aguardar A outra novidade Aí seria uma opção Eu vi muita gente Falando a respeito Mas não sei Até que ponto Isso daí É bacana Ou é legal Não sei Cara Seria Uma possibilidade Configuração Do campo De treinamento Por exemplo Você escolhendo O nível Do seu treinador Então você pode jogar lá Você pode ser nível 6 Na hora de você treinar Você poder escolher Um cara que é Nível 9 Nível 10 Nível 13 Pra você poder Ter aí Uma base De até que nível Você consegue enfrentar Ou saber Como enfrentar Caras com cartas Mais fortes Não dá pra saber Muito bem Se funcionaria legal Mas é uma opção Diferente E como muita gente Falou Eu resolvi trazer Pra vocês Pra gente poder conversar Se realmente Vale a pena Uma configuração No modo Campo de treinamento A última ideia Seria um Um quadro De amigos Como a gente já tem No Clash of Clans Isso daí Eu acho que no futuro A Super Saiyajá vai fazer Muitas coisas legais A respeito disso daí Vai dar pra fazer Troca de Eu acho né Daria pra fazer Troca de recursos Conversar com os amigos Porque não tem sentido Você ter os caras Com amigos Somente pra saber Em que clã ele tá Eu acho que tem Que ter mais funções E acho que isso Pode sim Vir para o Clash Royale Rapaziada Acho que faria sentido Rapaziada O que vocês acham A respeito disso daí Aliás Botaria uma cesta E um bonuzinho Vamos um bonuzinho Aquele botão De quantas pessoas Online Poderia ir Pro Clash of Clans Faz uma troca Vem essa parte aí Do Clash of Clans Onde demonstra Você ter a possibilidade De colocar amigos ali Pra ter pra você Poder batalhar Não só Pelo amigos do Facebook Mas sim amigos Que você encontra Ou pessoas que você encontra Batalhando Ou de clãs Cara Você poder mandar Um convite de amizade Eu acho isso daí Muito bacana E aí a gente devolve Aí pro Clash of Clans O botãozinho De quantas pessoas Online estão no clã É isso daí E agora eu quero saber De vocês rapaziada O que vocês acharam Destas 5 ideias De implementações Possíveis implementações No Clash Royale Rapaziada É isso daí rapaziada Eu queria que vocês Comentassem aqui embaixo Deixassem seu like aí Cara Aqui embaixo No primeiro link Da descrição Tem aí o link Da Amino Clash Royale Pra você poder clicar Se Baixar o Amino Aí no seu Android No seu iOS Fazer parte da comunidade E entrar Pra conversar comigo Vem conversar comigo Cola lá Dá uma olhada Nas ideias Que a rapaziada Tem Nos tutoriais Nos vídeos Ajuda demais Rapaziada Toda ideia Sobre Clash of Clans Ou Clash Royale Eu apoio E neste caso Fortalecendo aí A comunidade Clash Royale Então é isso rapaziada Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já clica no like Tem esses dois vídeos Aqui pra você ver também São os dois últimos vídeos Do canal Já entra Mete aquele like Fortalece com um comentário Pra aparecer um momento Salve E essa boninha aqui do lado Você clica agora E já consegue se inscrever Ativa o sino Todo dia tem vídeo novo No canal Então é isso daí rapaziada Espero que vocês tenham curtido É nóis Fui